E a diferença, mano, de um time que está forte, está bem, é essas coisas, é você não desperdiçar oportunidades e ser um time que, velho, entende que o jogo, ele é muito rápido, muito rápido, se você perder um pistol, perder um armado, você tem que ganhar o outro, velho, não pode falar, mas vacilamos dois armados, acabou, velho, acabou, você vacilou dois armados, isso é ruim para esse jogo, ligado? Você vacilou os dois primeiros armados, você quebrou, já era, complicou o seu jogo inteiro mesmo, ligado? O que eu estava falando que eu mudei de assunto é a parada do Guerri, eu admito meu erro, porque a galera me falou que a Fúria já tinha informado que enquanto não achasse, obrigado pelo hype train, galera, enquanto não achasse o Guerri ia ficar atrás, eu não tinha visto isso, Para mim, no MD2, que eu reagi do Acari, o Acari tinha falado que o Cid ia ser promovido para coach e o Guerri ia ser promovido para head de esportes, eu pensei que essa decisão já ia ser tomada agora, então eu estava errado, era isso, eles já tinham informado, aqui um a zero para a coisa Cara, eu sou o primeiro cara, muito engraçado né, porque quando, e não é a maioria né, porque tem muita gente que eu sei que pensa muito parecido comigo né, mas Quando muita gente está taxando, eu estou defendendo, quando muita gente está defendendo, eu estou taxando, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui o cara que falei, que não acreditava que muitas coisas que a galera falava do Guerri eram culpa dele, vocês sabem que eu falei isso muito antes do Fala em Falar, Que era óbvio né, você tem um game leader, o Art, que vai comandar mais algumas coisas, um time que tem um estilo, uma coisa que acontece, então era óbvio que tudo que era colocado por culpa do Guerri não era culpa dele, mas algumas coisas eram né, então eu sempre coloquei isso, já que quando eu falava isso a galera está passando pano, eu falava não galera, não estou passando pano, eu só estou querendo dizer que né, não adianta a Faze estar jogando mal e você colocar a culpa no Neo, Falar que é só o Neo que está errado com a Faze jogando mal, não é, porque o time tem uma estrutura diferente né, que é muito parecida com a estrutura da Fúria por exemplo, em que o coach ele tem algumas funções, o in game leader tem outras funções, o mais chamativo vamos dizer né, Agora eu sou um cara que está todo mundo meio que de boa com isso, porque todo mundo está entendendo que o Fallen é o grande comandante, mas eu estou feliz com o Guerri continuar como coach da Fúria velho, tá ligado, porque eu acho que a relação estava desgastada e acho que a Fúria mostrou que iria trocar alguma coisa, tá ligado, Então eu não acho que a culpa é do Guerri, mas eu acho que cara, dar um double down numa coisa que talvez velho não precisava, tá ligado, então é isso velho, tá ligado, então é um pouco isso velho, eu me senti estranho, eu achei que o Cid estaria atrás ontem do time, tá ligado, só isso, só isso velho. E pra mim meio que foi meio que essa, sabe, tipo o que a gente já falou ontem, meio que uma obviedade de que velho, de que o que a Fúria acredita da função do Guerri, ele está fazendo bem feito, tá ligado, ele está fazendo bem feito, e tem meio uma, é difícil falar, mas não é difícil falar, Porque é só uma opinião, né, e tem meio uma questão de que pra mim fica comprovado de que o Cid seria 6 por meia dúzia, tá ligado, e sei lá velho, eu acho que com tudo que aconteceu, talvez seria interessante ver se é o 6 por meia dúzia mesmo, tá ligado, mas não parece que não é o que a gente vai ver, tá ligado, me parece que o time, né, sei lá, é tudo muito, eu sei, que aí eu acabo falando e vai acabar um co... Vai acabar um corte... Cara, olha, a gente chegou aqui, velho. Exatamente, Brasil História, tá ligado, pô, se a gente não achar um coach, a gente vai trazer um analista e o Cid virar head coach, por que que o Cid já não tá como head coach agora, tá ligado? Você me desculpa, tem muitas perguntas que só eu me achei estranho, tá ligado? Eu achei estranho, velho, e porra, né, eu fui durante, acredito que um ano e meio, né, taxado de passar pano pro guerrir, e nunca foi passar pano, pra mim sempre foi a minha verdadeira opinião, e agora pode ter gente maldosa dizendo que eu sou anti-guerrir, não temem sou anti-guerrir, é apenas a minha opinião, tá ligado? Se você quer colocar o cara como head coach, você faz um anúncio, você faz uma mudança de uma parada, tipo assim, só isso, velho, só achei estranho e não entendi o Cid não tá atrás do time. Ah, pô, então isso foi a diferença da vitória e da derrota? Pelo amor, né, galera, é muito difícil, né, você colocar isso daí, porra, só faltava, mas sei lá, velho, meio que você temendo a entender que o Cid, sei lá, velho, que o Cid... É difícil falar a palavra, mas você começa a dar a entender que meio que o Cid não tem uma opinião própria diferente, tá ligado? Que tipo assim, o Cid pensa tudo igual o guerrir, eles estão 100% alinhados e, velho, já que todo mundo pensa igual, é melhor deixar o guerrir mesmo, tá ligado? Só que, pô, se todo mundo pensa igual, é melhor deixar o guerrir, então nós não vamos mudar de coach. Exatamente, velho, exatamente, isso não é polêmico, isso não é rei, isso é simples, velho, é ficar claro que parece que, velho, tudo que a Fúria quis mudar era o arte, era isso, a Fúria queria mudar o arte e não tem nada errado nisso. Só que, pra mim, a comunicação da Fúria me pareceu que era mais coisa, né? E, pelo que eu tô vendo, não é mais coisa, tá ligado? A única coisa que a Fúria queria e ela acha que ela vai ficar melhor é tirar o arte de NM Líder, ligado? Manter o guerrir com as ideias, com o Cid, com as ideias, que é uma boa comissão técnica, tá? Que isso era o que a galera sempre me encheu o saco. Não é porque eu tô falando isso que eu acho uma ruim comissão técnica, pelo contrário, uma das melhores que tem no Brasil. Tá ligado? Só que a minha visão era que parecia que a gente ia dar um estalo de algo diferente, né? E o Cid, com todo... Cara, se tu tá sem ganhar outro clutch com 4K, é brincadeira, velho. Já prepara ele na seleção da semana aí. Não, eu entendo, eu não vou ficar taxando todo mundo, mas eu entendo, mas discordo veemente, né? Se a explicação pro Cid não ser porque tá jogando ele na fogueira é... Desculpa, pra mim isso é uma explicação, uma das piores possíveis, né? Porque, pelo amor de Deus, a fúria tá no momento de menos pressão dos últimos 5 anos, velho. Tá ligado? Brincadeira, velho. Saca? Olha o Tabsen de novo, velho. É, mas ser boa não significa estar bem, né? Tá? Antes, por favor, galera, não sejam tão mula, né? Tchau, tchau.